Foram emitidos 125 autos de infração ambiental com aplicação de multas no valor de R$ 3.088.850. A área embargada totalizou 328 hectares, com interdição completa das propriedades para qualquer atividade econômica, além de o responsável ficar obrigado a regenerar o que foi desmatado. A operação de campo foi realizada entre os dias 21 e 28 de maio e contou com agentes fiscais profissionais do Núcleo de Inteligência Geográfica e da Informação do IAT e da Divisão de Fiscalização dos Escritórios Regionais do Órgão Ambiental de Campo Mourão, Cianorte, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Paranavaí, Humoarama, União da Vitória e Francisco Beltrão. A operação contou ainda com o suporte de caminhões do IAT que foram utilizados para a apreensão de cargas, produtos, subprodutos e outras ferramentas utilizadas para o desmatamento. A denúncia de crime ambiental deve ser feita pela ouvidoria IAT ou os escritórios regionais. Estão disponíveis ao público os telefones 41-3213-3466 e o 41-3213-3873 ou também o 0800-643-0304 e ainda o contato da Polícia Ambiental, o 41-3299-1350. Obrigado. 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 Obrigado.